Brincadeiras, músicas e outras diversas apresentações marcaram a segunda gincana nesta quarta-feira na escola Creusli de Souza Ramos. A disputa entre as equipes foi acirrada, mas o destaque da noite foi o filme Recomeço, do produtor Maicon Túlio Prilla. Esse filme foi um filme baseado em fatos reais, que acontece no nosso dia a dia. Igual, a menina não conhece o jovem, o jovem convida ela para sair, os dois saem e lá ela pega o HIV, né? Então, a pessoa tem que pensar duas vezes antes de praticar, usar preservativo, tentando trazer os fatos reais para as telas, para o povo ter mais informações. O filme, ele mostra a AIDS, e a AIDS está muito próxima de nós, o HIV. E se a gente não se cuidar, o que acontece? A gente acha que isso não está próximo. E muitas vezes, quando está doente, pouco pode se fazer. Então, esse filme, quem assistir ele, na hora pensa, ou vou ter que usar camisinha, ou vou ter que me cuidar. Esse filme é muito importante. Túlio e todos aqui, os alunos do primeiro D, segundo D, segundo F, junto com a coordenação de professores, desenvolveu esse filme. Logo após a exibição do filme, deu-se início a gincana escolar, entre as equipes verde, amarela e vermelha. A equipe vermelha disparou na pontuação. Logo, a equipe verde empatou, mas a equipe vencedora foi a vermelha. Nossa, que muita dieta! Cada equipe ficou responsável para arrecadar alimentos que serão distribuídos a famílias carentes da comunidade. E aqui, o que vale além dos pontos, é a diversão. Nessa gincana, o total de alimentos arrecadados foi aproximadamente cerca de 2 mil quilos, que serão transformados em cestas básicas. Com esses alimentos, a gente vai estar fazendo cestas básicas, e estar tentando fazer uma distribuição com as pessoas mais necessitadas de confresa. Talvez procurando igrejas, não assim, doando para as igrejas para fazer essa doação, não. A gente vai estar realmente fazendo, acompanhando, para ver o destino desse material, desses alimentos que foram arrecadados com essa gincana. A realidade é essa segunda gincana realizada aqui na escola, e mais uma vez sucesso total, muitas pessoas participando, e isso conta também, ponto, conta a diversão, e os alunos, todo mundo gostaram muito. É o SEJA, pessoal, é a educação de jovens e adultos, como já disse, dinâmica, todo mundo trabalha muito, prioriza, e realmente as nossas dinâmicas, elas são assim do jeito que vocês viram, as nossas gincanas. É a segunda gincana do SEJA, Corredor do Saber, onde vocês viram, tiveram todos os tipos de prova, provas divertidíssimas, a intenção nossa é fazer com que os nossos alunos participam e sejam uns cooperados com os outros, e aquele espírito de solidariedade. E agora eu não consigo fugir, eu te amo demais, traz a minha paz, meu amor, Oh, meu amor Oh, meu amor